Fala aí pessoal, como que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Lutador Lipão, vocês conhecem? Prazer, eu sou o Lutador Lipão. Pessoal, hoje estou aqui novamente na realidade virtual com esse óculos, pessoal, sensacional. Eu acho que tá gravando tudo bonitinho, pessoal, espero que esteja gravando, porque eu não consigo ver, pessoal, se tá gravando tudo bonitinho. Mas enfim, galera, estou aqui junto com ele, o nosso treinador, treinador, hoje você tá mais longe de mim, o que aconteceu? Ah, não vou conseguir bater no treinador hoje, pessoal, ele tá mais longe de mim, eu não vou conseguir bater nele. Mas enfim, pessoal, estou aqui hoje novamente na realidade virtual, deixa eu só tentar calibrar, deixa eu ver um negócio aqui. Quero tentar calibrar, pessoal, o meu... Isso, ó. Ah, beleza, tá meio zoado o meu controlinho. Fight! Ah, moleque! Pessoal, vamos lá lutar então. Luta na realidade virtual, o meu áudio não tá muito bom, porque eu tô tendo que falar com o meu headset, pessoal. Porque o meu microfone de mesa tá muito longe, tá ligado? Então eu tenho que falar aqui com o meu headset. Mas enfim, galera, eu quero ver hoje todo mundo deixando muitos likes. Infelizmente, o nosso primeiro vídeo aí de luta, o YouTube trollou, muita gente não recebeu notificação, e aí muita gente acabou perdendo o vídeo. Então passe no canal, acesse aí o meu primeiro vídeo de luta, beleza? Mas vamos nessa, pessoal, eu quero ver hoje chuva de likes, beleza? No último episódio, eu enfrentei esse maluco aqui, ó, o Alex. E agora, pessoal, vai ser a grande luta, a grande luta da noite. Eu vou enfrentar ele, Joey Nazato. Let's go! Mano, só porrada, filhão. Aqui, ali, com a profissa. Caraca, mano. Treinador. Maluco, é brabo, hein? Caraca, tá aqui. Ô, louco, até minha mãe tá assistindo a luta hoje, treinador. Ele vai me ajudar, hein, treinador. Senão eu vou te dar uma cascuda, assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Né, seu pilantra? Aí, ó. Me ajuda, hein, treinador. Senão, ó, eu vou te dar um tapa, seu pilantra. Aí, pessoal, vai começar a luta, hein? Ah, toma, pega essa de direita. Nossa, pessoal, eu tive que dar um corte. Porque o meninão... Ai. Ah, pega essa de direita, mano. Tola. Meu Deus do céu. Tola. Nossa, senhora, pessoal. Calma lá. Bagulho louco, hein? Nossa, esse cara é muito forte, galera. É muito forte mesmo. Calma lá. Tô bloqueando, tô bloqueando. Nossa, caraca. Toma. Um abdômen. Pá. 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 Ah. Levanta, não. Levanta, não. Levantou? Mentira que ele levantou, mano. Olha o olho dele, mano. Tá mexendo com a pessoa errada. Dá para o fim. Pá. 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 Toma, nocaute. É isso, pô. É isso. Nocautei o meninão, mano. Cadê ele? Tá ali, ó. Bagapiano, mano. Caraca, velho. Meu Deus do céu, você tem quantas vidas, mano. Pá. Nocautei de novo. Pode vir. Ganhei. Ganhei. Caraca, mano. Quem ganhou? Ladies and gentlemen, com o match ending in the first round, your winner by technical knockout. The Red Corner. É nóis, Red Corner. Tamo junto. Pessoal, mandei bem demais. Cê é louco, mano. Cê é louco. Mano, eu simplesmente destruí o meninão, pessoal. Eu destruí ele. Eu acho que tá gravando tudo direitinho, pessoal. Eu tô com medo que não gravou muito bem. Que talvez o ângulo da câmera tenha ficado um pouco zoado. Mas enfim, mano. Vamos nessa próxima luta, hein. Porque essa luta é, treinador. Você me deu sorte, hein, nessa luta. Tamo junto. Bom, galera. Tô de volta aqui no menu. O meu óculos tava quase caindo, pessoal. Não tava muito fixo na cabeça. E aí, tipo, ficou ruim de lutar e tal antes na luta. Mas enfim, agora eu acredito que vocês já estão vendo tudo. Tá tudo de boa. Por isso que eu levanto assim a cabeça, ó. Pra ver se tá gravando tudo de boa. E, pessoal, agora, ó. Antes a gente enfrentou o... Joinasato. Nossa, foi só só aqui o nervoso. Eu chegava assim, ó. Deixa eu até sair daqui, pessoal. Deixa eu vir aqui no... No saco de pancada. Eu vim assim, ó. Duas embaixo. Duas embaixo. Pá. Pá. Era só isso, pessoal. Só porrada violenta mesmo. Tá mais ou menos assim, ó. Duas embaixo. Pá. Duas embaixo. Tá. 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 Nossa, pessoal, ó. Nada melhor, né, treinador, do que treinar aqui, ó. Meu saco de pancada. Mano, esse jogo cansa demais, pessoal. E olha só que massa. Eu dou um soco e aí ele mostra, ó. A força. Mostra o impacto, ó. A velocidade de impacto. Foi 5.4 milissegundos. 6 milissegundos. 6.4. 7.5. Ó. Pá. Caraca, mano. Eu tô brabo, hein, pessoal. Eu tô brabo. Rapaz, se vocês me encontrar na rua, pessoal. É bom todo mundo ficar ligado, hein. Eu tô ficando monstro, fi. Tô ficando monstro. Caraca, será que esse daqui já é o... A luta final, galera? Start. Match. Nossa. É, treinador. É, treinador. Nossa. Eu acho que já é a luta final, hein, treinador. Treinador. Não consegui agora dar um soco nele, gente. Mas, enfim. Vamos nessa. Tem que me virar aqui, ó. Isso. Agora sim, ó. Eu tomo uma porrada, gente. Pô, eu fiquei alinhado. Caraca, mano. Esse maluco é muito brabo. Esse daqui é brabo, hein. Olha a tatuagem dele. Toma. Pega esse de direita. Opa, opa, opa. Toma. Nossa, meu parça. Isso aqui é propiça. Yes. Caraca, eu tô brabo, hein, galera. Volta. Nossa senhora, eu tô brabo demais, mano. Me segura que eu tô voando. Volta. Nossa, não deu, não deu. Não acabou. Vamos lá, vamos dar. Não vou acabar já com a luta dele, não, pessoal. Ele já tá muito fraco. Olha só como o abdobin dele tá vermelho. É, menino? Na coxa. Nossa senhora, gente, ó. Soco na coxa, velho. Tô muito profissa, pessoal. Olha aí minha tática. Olha só, pessoal. Bloqueiei. Nossa, calma lá, mano. Ó, só no ouvido aqui, ó. Caraca, mano. Esse maluco é brabo. Ó, dando cabeçada nele, gente. Você tá maluco. Toma, toma. Toma, toma. Agora ele tá se recuperando mais, gente. Errei. Errei. Ai. Me acerta não, marginal. Quero acabar nesse round ainda, pessoal. Aê. Caiu de novo, caiu de novo. Nossa, pessoal, tô cansado, hein. Acabou? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. É nóis. Valeu, rapaziada. Valeu. Essa luta aqui foi tensa. Fiz tudo que o treinador mandou. Conseguimos levar aí o cinturão, hein. Confesso que não foi nada fácil. Mas eu dei meu máximo, hein. Tava muito confiante. Valeu, valeu, valeu. Ladies and gentlemen. Valeu, valeu. Tamo junto. Não, não. Você também, pilantra. Se você desse a vitória pra ele, você ia levar só uma assim, ó. De direita. Mas, pessoal, show de bola, hein. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui pro menu. Caraca, tá aqui, ó. Menu. Caraca, mano. Luiz Félix. Olha esse maluco brabo, pessoal. Ele tem um cabelo moicano. Gente, todo lutador que tem um cabelo moicano é brabo, velho. Todo lutador que tem moicano é brabo. Nossa, eu tô cansado demais, velho. Se eu deixar na dificuldade normal, será que fica mais difícil? Aqui tá o ranking, né? O score. Massa demais. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem algum outro modo de treino. Tem esse daqui, ó. Speed bag. Ah, esse daqui é massa, ó. Ó. Oi. Ó, que legal, mano. Ó. Esse daqui é o... Speed bag. E aqui mostra a velocidade. Mostra também o... Best rate, né? O... O melhor impacto e tudo mais. Legal, mano. Aqui que é o nome da nossa... Essa aqui que é o nome da nossa academia, ó. Aqui em fight. Vou voltar algumas lutas. Esse maluco aqui que foi bem bosta, ó. O Joy Nazato, que parecia muito brabo mesmo. Esse lutador aqui de boxe. É brabo demais. Brabo demais mesmo. E foi mó fácil. Então vamos colocar na dificuldade normal. Eu ainda não desbloqueei essa dificuldade aqui. E a dificuldade extrema. Então vamos na normal mesmo. E start match. Vamos jogar com... Vamos lutar com esse meninão aí pra ver se ele é brabo demais. Eu só vou mudar a câmera, gente. Vou levar algum soco, ó. Só pra ele mudar a posição, ó. Vai, mano. Vai pra lá. Isso, boa. Olha o que ele tem na boca, gente. Agora ele tá brabo, hein? Dificuldade normal, galera. Não é fácil, não. Não é fácil, não, pessoal. A dificuldade normal. Olha, ele fica bloqueando. E não baixa a guarda. Toma. 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 Nossa. Acerta de direita. Nossa. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Nossa, já tô perdendo a consciência já, pessoal. Toma. Toma. Nossa. Meu Deus do céu, pessoal. Você levantou? Você é o bichão mesmo, hein, doido. Nossa, pessoal. Essa aqui tá sendo a luta do século, hein. Ó, eu dou um golpe baixo e só dou uma de direita, ó. Na cara dele. Só que ele já fica cansado, ó. Ah, direita. Já tá uma de esquerda também, pessoal. Só pra ele ficar ligado, meu parça. Acabou o primeiro round? Acabou. Treinador, acabou o primeiro round. Nu. Nu, que difícil, mano. Você é louco. Você cansa. Esse jogo cansa. Esse jogo cansa demais, pessoal. Nu. Deixa eu continuar. Deixa eu só virar aqui, pessoal. Pra cá, ó. Vai pra lá, mano. Só soco rápido, mano. Igual eu treinei lá na... No saco de pancada. Caraca, vai ser difícil nocautear ele, pessoal. Ah, tá. Nossa senhora, velho. Olha o soco que eu tô dando nele, gente. Ai, mano. Não sei mais o que que eu faço. Eu vou acabar logo com ele. Calma lá. Vamos continuar a luta, pessoal. Continuar. Deixa eu vir aqui desse lado. Pra vocês conseguirem ver a minha reação. Vai, vai, vai. Vaza, vaza. Meu Deus do céu, mano. Vai acabar, vai acabar. Último round, pessoal. Último round. Vamos ver quem ganhou, ó. Meu Deus do céu, tô muito cansado. Red. Red. É nóis. Salve, rapaziada. Eu sei que eu sou melhor, hein. Tamo junto, tamo junto. Confesso que eu cansei um pouquinho hoje. Mas na próxima luta... Eu já vou estar daquele jeito, hein. Daquele pique. Tamo junto, hein, treinador. Quer dizer, juiz. Toca aí. Nossa, pessoal. Tô de volta. Já deixei aqui, ó. Meu capacete no chão. Eu tô... Meu, suando demais mesmo, galera. O jogo é muito louco. Que jogo louco. Que jogo fantástico. Então, pessoal. Capricho no like. Eu quero ver todo mundo mesmo explodindo o botãozinho do gostei. Porque hoje, ó. Ei. Lutei demais, pessoal. Tá maluco. Só foi lutar assim, ó. Pá. 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 Aí sim, manos. Foi daquele jeito, hein. Então, capricho no like, pessoal. Se inscreva no meu canal também. Pra ninguém perder nadinha. E tamo junto, hein. Um abraço do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau.